As ovelhas vivem em rebanho, mas precisam ser pastoreadas. Sem um pastor, as ovelhas se perdem. Por isso, o papel do pastor é importante. Desde pequeno, tive meu pai e minha mãe como pastores que nunca me deixaram estar disperso. Me apresentaram a palavra de Deus e me conduziram. Ao máximo, me mantive como uma ovelha obediente. Atento às mensagens que poderiam me aproximar ainda mais aos ensinamentos de Jesus.